Olha o chamegarte do Brasil Enchendo e derramando E pensando nela Volte meu amor Eu te amo Eu te amo Quero te falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a goleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso É viver te amando Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso É viver te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nessa ilusão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Pois você é meu remédio Para curar A minha paixão O nome do cara é Digo Mix Sucesso Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a goleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Estou te esperando Gostoso É viver te amando Oh linda Não demore Lá no cabaré Um volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso É viver te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nessa ilusão Pois você é meu remédio Para curar A minha paixão Pois você é meu remédio Para curar A minha paixão Pois você é meu remédio Para curar A minha paixão Pois você é meu remédio Para curar A minha paixão Música Tanto tempo longe, tanto tempo sem se ver Eu sei, faz doer Tantas noites longas, sem carinho e sem prazer Eu sei, faz doer Mais um fim que triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Ai Vou seguir viagem Com o coração querendo mais De você Levo na bagagem Os momentos lindos Entre eu e você Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar E todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Esse amor que já criou Esse amor que já criou Raiz A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Se é pra falar de amor É com chama e carte do Brasil Prepara o corpo, bebê Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Fecho os olhos Eu me sinto mal Onde está você Onde está você Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Isso é chão de gaste do Brasil Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã O nosso amanhã Gosto de maçã Gosto de maçã Gosto de maçã Onde nunca tem Gosto de maçã Gosto de maçã Dei com o coração Agora tá achando Que é assim Só estalar o dedo Eu dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, borrar com seu patô minha cara de palhaço Falar o eu também pra você te amo falso E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e eu dizer sim Se não merece consideração, mas manda localização E eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, borrar com seu patô minha cara de palhaço Falar o eu também pra você te amo falso E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, borrar com seu patô minha cara de palhaço Eu sei que esse amor vai fazer você voltar Espero que a saudade vá bater no coração E quando ela bater, vai saber que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo E eu sei, foi o amor que fez você me amar E sei que esse amor vai fazer você voltar Espero que a saudade vá bater no coração E quando ela bater, vai saber que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Alô, Aécio, meu maestro Pra fugir de mim, eu me pira até cair Pra tentar te esquecer, vi a hora de eu morrer Como sofri, eu chorei demais, mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado, meus olhos podem te ver Meu coração tá curador, não dói mais por você Quem diria eu te esqueci, posso te ver como outro alguém Não sinto mais nada além de pena Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu pra fugir de mim Eu bebi até cair, pra tentar te esquecer, vi a hora de eu morrer Como sofri, eu chorei demais, mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado, meus olhos podem te ver Meu coração tá curador, não dói mais por você Quem diria eu te esqueci, posso te ver como outro alguém Não sinto mais nada além de pena Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu, ah, como eu sofri Eu chorei demais, mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado, meus olhos podem te ver Meu coração tá curador, meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria eu te esqueci, posso te ver como outro alguém Não sinto mais nada além, não sinto mais nada além De pena De pena De pena Velo ninguém pra mim De pena Tchau, tchau. 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 Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Rosa, rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Rosa, rosa Rosa, rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o Chamekart Enchido e derramando Eu já tô virado de tanto virar latinha Fizerei a saudade daquela dona que se disse minha Eu tô é de boaça, cochida revoada Com os parceiros e o som no talo Se eu tinha sentimento, já virou fumaça Peraí, o erro tá chamando no meu celular Atendi e olha onde eu vim parar Na sua boca, na cama, sem roupa Difícil é não cair no golpe dessa doida Na sua boca, na cama, sem roupa Sabe atingir o ponto fraco desse trouxa Alô, carros gado, carros gado Eu tô é de boaça, cochida revoada Com os parceiros e o som no talo Se eu tinha sentimento, já virou fumaça Peraí, o erro tá chamando no meu celular Atendi e olha onde eu vim parar E na sua boca, na cama, sem roupa Difícil é não cair no golpe dessa doida Na sua boca, na cama, sem roupa Sabe atingir o ponto fraco desse trouxa Não resistir, o golpe faz gostoso, eu recair Não resistir, o golpe faz gostoso, eu recair Não, eu não vou fugir dessa minha verdade Eu não vou mentir que eu não tô com saudade Mas vou dar uma fuga pro meu coração Chorei, sorri, já sofri por você Não vai ser fácil, mas vou te esquecer E vou te esquecer E não é só um tchau E é o ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Não é só um tchau Não é só um tchau É o ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Aí vai lembrar de mim Não, eu não vou fugir dessa minha verdade Eu não vou mentir que eu não tô com saudade Mas vou dar uma fuga pro meu coração Chorei, sorri, já sofri por você Não vai ser fácil, mas vou te esquecer E vou te esquecer Eu vou te esquecer E não é só um tchau E é o ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Não é só um tchau É o ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Aí vai lembrar de mim De mim Aí vai lembrar de mim Alô, meu deputado Alô, meu deputado Tamo junto Isso é chama, é gaste do Brasil Vamos relembrar Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora O mato sem pensar Fala que ainda guardo dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Aí não é ninguém Sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que só penso em me ver Fala, amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem Entre um homem E uma mulher Deixa eu me ameaçando Deixa eu me ameaçando Do Brasil Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora O mato sem pensar Fala que ainda guardo dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E que não é ninguém Sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que só penso em me ver Fala, amor Fala, amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher E fala, eu vou entender Que bateu solidão Que bateu solidão Que só penso em me ver E fala, amor Eu preciso ouvir De você E que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Alô, Paredão Trosfomes História a gente aí, papai Tiagão Paredão Alô, pai, filho, veículos Tamo junto Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir E você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí fico de graça Me chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir E você é de mim E quando faz carinho me abraça Aí fico de graça Me chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso Não posso ser feliz Feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz E você e quando o seu amor Eu posso ser feliz Amo você, preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar, só quero falar Que seu coração é meu Eu, sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez Vai ser sem dor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar, vou morrer Obrigado por assistir 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 Mais uma E você Essa aqui Hoje Hoje É Estou Vamos Te amo E você E você Se você E você E você E você E você E você O mais E você 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 Bebê, deixa bem estar, bebê Não adianta esconder Quando o amor chega, ele vem à tona Assume que me ama Assume que me ama Não adianta esconder Todo dia ela passa na minha rua Sem nota minha presença, sozinha vai Não vejo seu vulto sumindo pela estrada Deito, mas não venho, sonho, e ela vai voltar Você me faz lembrar de um passado De um caso que me aconteceu Aqui nesse esconderijo Onde começou aquele ingrato amor Você está onde ela estava Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa busca eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só você e eu Simbora Rocha RK Cigando Mais uma de meus amigos Estação do Rocha O outro com a Rocha Os seus olhos não me enganam Ele só me revela Que aquela amizade Tinha coisa mais séria Hoje vivo a pensar em tudo o que aconteceu Eu te amava mais que tudo Você era o meu mundo Tinha planos com você Eu não merecia isso Seu amigo era o primeiro E eu era o segundo Meu amor verdadeiro E o seu vagabundo Bancada de amor Sonho destruído Amor de piriguete Carga de um amigo Amor de piriguete Estou com oito Obrigado.